Será que é possível impermeabilizar o bloco antes de assentar? E se eu fizer furos maiores dentro do bloco, para embutir tubos maiores ou até fazer pilares maiores, será que dá certo? Essas e outras perguntas eu vou responder agora nesse vídeo, que são as perguntas que os nossos seguidores enviaram. São cinco perguntas selecionadas pela nossa equipe e com informações muito relevantes e que eu sei que muita gente aqui tem dúvida sobre esses mesmos assuntos. Então, nada melhor do que gravar para todo mundo ter acesso a essa informação. Então, fica comigo até o final desse vídeo, que eu garanto que essas informações vão ser muito úteis para você. Vamos nessa? E para não perder o costume, deixa um legal, se inscreve no canal, ativa o sino, porque muita coisa nova está vindo por aí ainda esse mês. Quer dizer, vai acontecer esse mês, mas só no mês que vem, provavelmente o vídeo vai entrar no ar. Então, você só tem a ganhar se estiver inscrito e com o sino ativado. Vai ser notificado em primeira mão sobre as próximas novidades e olha, tem muita coisa bacana que vai acontecer aí nos próximos dias. Beleza? E deixa um legal, porque você me ajuda a divulgar esse vídeo para mais pessoas que também precisam dessas informações, assim como você. Então, você me ajuda e eu te ajudo e todo mundo sai ganhando com isso. Show de bola? Vamos começar. Primeira pergunta enviada pela Elisabete Pacanhella. Eu acho que é isso. Ela comentou num short de construção barata, que eu mostro alguns detalhes de como é eficiente o nosso método de construção. Esse tipo de bloco pode fazer dois ou mais andares. Eu estou pesquisando para fazer kitnets. Bacana! A gente já tem vídeos aqui no canal de kitnets que a gente fez com dois andares. Então, o grande segredo é que o bloco não suporta o peso da estrutura. Então, se ele não suporta o peso do que vai ser construído, eu posso fazer quantos andares eu quiser. Eu posso fazer dois, três, quatro, cinco, dez andares. Não tem limite de altura, porque o peso da estrutura é distribuído nos pilares, nas vigas, na fundação. Não é descarregado no bloco. Então, independente do bloco ser mais resistente, menos resistente, maior, menor, enfim, não importa. Ele não vai receber o esforço do peso da estrutura. Então, a resposta é sim. Você pode construir dois ou mais andares. Ou quantos andares quiser. Basta ter um bom dimensionamento da sua estrutura, ou seja, os pilares adequados, as vigas, as fundações, as lajes. Tudo calculado por um profissional, um engenheiro calculista, habilitado para isso. E assim você garante a segurança da sua construção. Beleza? Próxima pergunta. Essa foi fácil. Maurício Borges comentou no bloco celular com um metro. Foi o último vídeo que eu postei. Muito bacana. Se você não viu esse vídeo, é muito interessante. Eu falo alguns detalhes do nosso bloco. Está aqui no card. Dá uma olhada que você vai gostar. E ele já começou falando, olá, respondo nos vídeos de perguntas e respostas. É, o cara, eu estou moral. Ele falou que era para responder e eu estou aqui respondendo. É, meu chefe. Já foi analisada a possibilidade de usar tubos de 5 polegadas para as formas. Pois assim poderia passar tubos de esgoto de 100 milímetros nos ocos, nos furos, do bloco celular para instalações hidrossanitárias sem cortes. Sim, a gente já estudou a possibilidade de fazer furos maiores. Até para dimensionamento da estrutura seria melhor. Porque a gente teria pilares maiores, conseguia se adequar melhor à norma. Então seria muito interessante. Porém, para a gente fazer furos maiores, a gente teria que ter blocos mais espessos. Eu não sei se você já se ligou nisso, mas a parede mais fina do nosso bloco, ali na lateral do furo. A gente tem um furo aqui. A paredinha mais fina, ela tem 2,5 cm de espessura. Então é uma espessura bem pequena. E aí isso fragiliza um pouco o bloco. Se você pega o bloco muito rápido, ou bate o bloco, ou movimenta de mau jeito, é fácil quebrar essa parede tão fina de 2,5 cm. E aí se a gente vai colocar um furo maior, no caso 5 polegadas, eu não sei, sei lá, acho que é 125 milímetros, né? Eu acho. Um furo maior, a gente teria necessariamente que ampliar a espessura do bloco para manter no mínimo, eu acho que até que seria mais. Porque quanto maior o bloco, mais peso ele tem, e aí essa espessura fina de 2,5 cm teria que aumentar também. Ou seja, para a gente botar um tubo maior desse aí, a gente tinha que ir para 20 cm ou mais de espessura do bloco. E aí ia ficar um bloco muito largo, muito grande, ia ficar um pouco mais pesado, ia ser mais difícil a execução. A gente ia perder mais área de paredes, porque o bloco em si com 20 cm, quando você aplica o revestimento, ele vai para 25. Então, por tudo isso, a gente preferiu manter os furos nesse limite de 100 milímetros, que a gente passa quase tudo dentro dele, só não consegue passar o tubo de 100, que é o tubo que desce do vaso sanitário, beleza? Mas aí, na maioria dos blocos, você também não passa o tubo de 100, né? Você passa num shaft, num canto, enfim, inventa um acessório para esconder aquele tubo, porque passar dentro da parede um tubo de 10 cm é complicado, beleza? Então, foi pensado nessa possibilidade, mas a gente acabou não seguindo de frente, por causa dessa dificuldade de ter um bloco mais largo, com paredes mais robustas e ia dificultar muito a execução. Show de bola? Próxima pergunta. Vamos lá, terceira. E essa veio do Instagram, a primeira pergunta que vem do Instagram, bacana. Está vendo que a equipe está de olho em tudo, panorama 360 graus. Pegou uma pergunta interessante, tem muita gente que quer saber, seja do Instagram, do TikTok, de qualquer outra rede social, está aqui para a gente gravar a resposta. Rasmagro, aí eu não sei o nome não, é Rasmagro, aí veio do Instagram. Queria fazer uma pergunta, a textura fina pega direto neste bloco? Sim. Vamos aí, está faltando voz aqui. Sim, Rasmagro, textura fina, textura grossa, qualquer tipo de revestimento que você aplica num tijolo tradicional, pega muito bem no bloco celular, para você ter uma ideia, tem muito cliente nosso querendo economizar na construção, né? Por exemplo, o cara que constrói kitnet para alugar, ele quer um custo lá embaixo, para alugar baratinho. Então ele aplica gesso liso dentro das paredes, gesso liso direto no bloco, só passar gesso, termina uma parede, passa o gesso, deixa bem lisinho, pintou, acabou, está pronto internamente. E fora a textura acrílica no rolo, porque a textura acrílica é feita para ambientes externos e ela é resistente à água, à umidade. Então ele aplica no rolo mesmo, direto no bloco. Está lá o bloco niveladozinho, a parede nivelada, ele pega o rolo, aplica, bota uma, duas, três de mãos, o que for necessário para cobrir as juntas do bloco. E fica lá, revestimento bem fininho, muito, muito fino mesmo, muito menos de um centímetro. E aí economiza muito material e também ganha muita velocidade, economiza mão de obra, é só benefício. Então dá sim para aplicar textura fina, gesso liso, massa corrida ou qualquer outro revestimento bem fininho, direto na superfície do bloco. Beleza? Próxima pergunta, Alex Fabiano da Silva. Esse foi fácil, é a primeira vez que eu entendo o nome tão fácil. E ele comentou na casa de blocos, ah bacana, esse vídeo é muito interessante, é um vídeo que eu mostro, eu mostro a obra de um dos nossos kits padrão, a execução da obra, estava na metade ali das paredes. Se você não viu esse vídeo, vale muito a pena. Dá uma olhada aqui no card quando terminar esse. Olá Tiago, gostei muito do método. É possível fazer as colunas necessárias sobre um radier já pronto? No caso pode ser coluna dentro dos blocos, como fazer? Cara, peraí, eu não entendi direito a pergunta, mas deixa eu ver se eu consigo filtrar. Coluna dentro do bloco, beleza, então ele deve estar falando dos pilares redondos que a gente bota dentro dos blocos. Eu já vou esquecer os pilares tradicionais. E aí ele, é possível fazer as colunas necessárias sobre um radier já pronto? Ah, eu acho que eu entendi. Quer dizer, se você tiver o radier pronto, ou outra fundação pronta, se você vai poder fazer colunas dentro dos blocos. Cara, é sim. Agora você vai ter que engastar essa ferragem dentro da fundação. E aí vamos supor que você já está com o radier pronto, todo concretado, não tem nenhum pilado. Quando eu concreto o radier, eu já deixo os pilares presos na ferragem da fundação. Você fez o radier, não tem nenhum ferro lá fixado. Então você vai ter que furar o concreto, colar o ferro, seja com componde ou com qualquer outro tipo de material que garanta essa aderência de ferro e concreto existente. Ou então você quebra mesmo, faz um buracão ali onde vai ter o pilar. E aí você prende a ferragem na ferragem que existe no radier e depois concreta tudo junto, né? Vai fazer um buraco maior. Então tem duas opções. Ou você fura com a furadeira e só no lugar da barrinha que você vai enfiar ali no radier, você coloca componde ou qualquer outro material colante. Ou então você faz um buraco mesmo, quebra, faz um buraco grande, enfia a ferragem e prende na ferragem da fundação, beleza? Não dá pra botar o pilar apoiado em cima do concreto já pronto. Isso não dá pra fazer. Você tem que prender a ferragem do pilar, seja ele tradicional, grande, fora do bloco, ou seja ele o que vai menor, embutido nos furos do bloco. Você vai ter que prender no concreto do radier. Porque só assim você garante a segurança da estrutura, beleza? Então acho que agora é a última pergunta. Última pergunta. Do Luciano Evangelista. E ele comentou no vídeo que a gente economizou 52% na fundação. Esse vídeo é top. Se você ainda não viu como a gente conseguiu economizar tanto na fundação de uma casa, tá aqui na descrição. Vale muito a pena. Será que eu posso impermeabilizar o bloco antes de assentar? É isso. Será que eu posso impermeabilizar o bloco antes de assentar? Parabéns pelos vídeos. Grande abraço. Muito interessante. Muita gente já falou isso, né? Inclusive eu já testei aditivo impermeabilizante no bloco para ver se ele já saía impermeável. E muita gente fala isso também. Ah, cara, já que o bloco, sei lá, puxa muita água, é muito poroso, você impermeabiliza ele todo e depois assenta na parede. Dá para fazer. Dá para a gente impermeabilizar ele antes de assentar. Só que é muita mão de obra, vai gastar muito trabalho, vai gerar muito esforço, muito material também e vai ficar muito mais caro, entendeu? Se o objetivo da gente é construir mais rápido, com mais eficiência, fazer mais gastando menos, se a gente fizer esse procedimento de impermeabilizar antes de colocar na parede, vai ser o oposto. A gente vai gastar mais. Então é muito mais barato, não tem comparação, é muito mais barato e muito mais rápido. Você fazer a parede toda, depois que a parede está pronta, aí sim você vai impermeabilizar aquela parede. Seja com um reboco, com um aditivo impermeabilizante, ou uma textura, ou uma massa que é impermeabilizante, ou o próprio verniz que tem propriedade impermeabilizante, não importa. É muito mais barato impermeabilizar a parede pronta, porque assim você vai impermeabilizar tanto o bloco, quanto as juntas de argamassa e a parede como um todo, ela vai estar coberta por uma película impermeável que vai impedir que a água entre, beleza? Se você impermeabilizar o bloco antes, quando você assentar, você vai ter as juntas da argamassa sem ter impermeabilizante. Ou você pode até botar um impermeabilizante na argamassa também, para ela já impermeável na cola do bloco. Mas, cara, não vale a pena. Dá muito trabalho, vai perder muito tempo e vai gastar muito mais dinheiro. Beleza? Então, era isso. Mais 5 perguntas respondidas. Se você quer que eu responda a sua dúvida, manda aqui embaixo na descrição e quem sabe no próximo vídeo eu não vou estar aqui gravando a resposta para você e para muita gente também receber essa informação. Show de bola! Me chamo Thiago Melo e te vejo no próximo vídeo.